Olha, gente, aqui a gente está com o último vídeo dessas fofurinhas do primeiro dia desde o nascimento e agora o último vídeo até 31 dias. Olhem só como estão. Uma fofura. Mamãe com seus bebês. Mamãe está bem mais calma já. As bolinhas de pelo. Come muito. Já deram um alívio para a mamãe. Daqui a uns dias já vão para as suas novas famílias. Alegrar cada lar. Porque são criações de Deus, né? Perfeição do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like. A gente sempre vai estar trazendo vídeos assim. Sempre mostrando um pouquinho de cada animalzinho que a gente tem aqui. São todos criados com muito amor, com muito carinho. Eu tenho certeza que você vai amar. Olha só, gente. Comendo capim. É uma fofura enorme. Eles são muito fofinhos. Se você ainda não teve um coelhinho, nossa, vale muito a pena. São umas fofuras mesmo. Umas bolinhas de pelo. Esses aqui são mini. Então vão ficar pequenos. Umas bolinhas de pelo. Umas bolinhas de pelo. Olha só. Uns amorzinhos, gente. E são muito inteligentes também. As minis fofurinhas. Olha, mamãe. Deus abençoe a todos, viu?